Faz com essa camisa e essa calça O sapato não que eu tenho um desse E quem me deu foi ela, a morena do rádio Que tá ali, ó Quando você não quiser mais Você chega lá no lixo, lá perto de casa E joga lá pra eu pegar pra eu usar Essa daí é do Shopping Salvador pra lá, né? Em Feira de Santana não tem dessa roupa, não Aqui em Bilimó também não tem E aí, a pegada do homem, né? Boa tarde, rapaz Obrigado pelo elogio Boa tarde, Vã Boa tarde a todos os ouvintes Que nos escutam, né? Neste momento Boa tarde, nossa amiga morena do rádio Como o nosso amigo Ivan chama Na verdade, Ivan O boa tarde não é só pra Conselho Jacuip, não, é pra toda a região Porque eu sei que Seu programa é líder de audiência Sei que o pessoal Neste horário, reveza um pouco Do seu tempo pra estar ouvindo o seu programa E você sabe que eu sou seu fã Obrigado A gente tem uma amizade de longas datas Verdade E agradecer a você por estar sempre abrindo essa oportunidade Por estar sempre aqui E hoje o dia, como você falou, é especial, né? É, dia do gari É, já fizemos várias coberturas Eu me lembro que quando você era gerente da Servicom Fez um belo café da manhã, né? Pra dia do gari Aí hoje, segundo informações, é que vai ter uma banda aí Pra homenagear os garis Contratada pela gestão municipal E devendo O gari tem o que comemorar o que aqui em Birimbal Quando vai abrir, coitado, a geladeira De alguns Não comprou nada Porque não recebeu Aí seu mané lá Tá cobrando o gari E ó, cadê, rapaz? Ah, não recebi ainda não Porque a gestão não pagou Pois é, rapaz Mas é assunto pra daqui a pouco Vereador Também quem está aí Que mandou o ódio Foi o Jardim Serqueira, né? Boa tarde, Jardim Serqueira Boa tarde, Ivan Boa tarde, ouvinte da Educadora Gostaria de parabenizar A Ian Transportes aí Pelo grande serviço Que prestou em construção E que vem prestando Na cidade de Cianópolis Parabéns, Ian Parabéns à Rádio Educadora A Ivan A todos Da equipe Da Rádio Educadora Valeu, valeu Meu nobre vereador Jardim Serqueira Fala aí dele aí Vai aí Ele tá na estrada João, ele tá na estrada, né? Tá indo pra Na correria, né? É, isso mesmo Obrigado aí Nosso amigo Jardim Pelas suas Pelas suas palavras Pelo carinho Beleza Ó, você tá importante Se eu rodar direto aqui Morando do rádio Porque aqui não falta tecnologia Na Rádio Educadora Tem outro áudio aqui De Sandro Soares, né? Ele também Rapaz Acho que eu tenho que trazer você Mais vezes aqui, Ian Porque você é querido Aqui nessa cidade O povo tá clamando Que Ian Volte pra salvar A limpeza pública De concessão Do Jacuíbe Mas Ian, você comporrer Mas É assunto pra daqui a pouco, né? Por que você Não entrou aí? A gente sabe, né? Mas Quem sabe No futuro, né Ian? Futuro a Deus pertence, né? Com certeza Vamos lá Vamos lá Ouvir aqui Esse áudio Ora Morando do rádio Travou o celular Foi? Fica ligado aqui Hã? Fica ligado já Ah, porque O celular aqui Tem que voltar Aqui Porque ao vivo É assim mesmo, né? É E aí Morando do rádio Aqui Agora sim Agora vai, né? Né? Como diz o outro Quem sabe Faz ao vivo E faz gravado também, né? Não é verdade? É Fazer ao vivo É É É É É Pra quem sabe Mas fazer gravado Se errar a volta, né? Mais fácil ainda, né? Boa tarde Rádio Educadora Meu amigo Ian Como é que tá você, meu irmão? Tô ouvindo aqui Nosso programa aqui A potência Do panorama geral Nosso amigo Ivan Costa E fala contigo Sandro Souza Tenho um prazer e honra De vê-lo Você novamente Nessa cidade Cuidando Como devido, irmão Precisa Porque você sim Fazia uma limpeza De ordem e descenso Em Concessão do Jacuíbe Um forte abraço, meu irmão Deus é contigo Quero ver você de volta Aqui nessa cidade Você sim Sabia trabalhar Um abraço pra todos os ouvintes aí Deus abençoe E aí E aí, Anderson? É O povo tá clamando Você de volta aí Só você pra resolver Problemas de limpeza pública Dessa cidade Porque a gestão Já trocou várias vezes E aí só faz se enrolar E aí? Complicado Ah Tá certo Agora Rafael mandou aqui Outro áudio, né? É Vamos ouvir aqui Boa tarde Boa tarde, Ivan Passando aqui Pra desejar A todos os garis aí, né? É Um feliz dia do gari Essa classe aí Guerreira, batalhadora Vem trabalhando diariamente Pra Pra O bem-estar Da nossa cidade Da nossa população Um grande abraço aí A Ian Ian Transportes E limpeza aí Um Um excelente empresário Ele que fez a diferença Aqui O Ivan Quando Passou aqui Pela nossa cidade Trabalhando com dedicação Com funcionários Competentes Então Eu só tenho a agradecer A os garis A você A Ian Pelo excelente trabalho Que vem fazendo Tá bom? Hoje o nosso município Se encontra dessa forma aí Rapaz É Precária O pessoal sofrendo Com falta de pagamento Algo injusto, né? Principalmente com essa classe Que tanto batalha Para o fortalecimento Da nossa cidade Para a limpeza pública E que merece O nosso respeito Um grande abraço A todos os garis E a todos os ouvintes Da Rádio Educadora Um grande abraço O Ivan A você, a Ian E a todos Tamo junto Vereador Rafael Brito Correria Chamando na catraca Grande abraço Valeu Valeu Vereador Rafael Brito Muito obrigado Pela participação Olha gente Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos entrevistar A Ian E você Com a empresa Que presta Um bom serviço De limpeza pública Na cidade De Teodoro Sampaio Que o povo Está clamando Para voltar Para brimbar O mais comum A gente sabe Que não é assim, né? Querer não é poder Então Você manda Um áudio Ou escrita Que vamos fazer O sorteio Aqui, ó Primeira pessoa Que mandar o áudio Ou escrita Ou Áudio Você manda A mensagem De texto, né? Tá aí Já chegou um bocado Foi na hora do rádio Oi, Anderson Vou fazer aqui Um contrato Com você Aqui agora Rapaz Uma é estourado Dessa caneta aí, Rubens Deixa eu assinar aqui Morando o rádio Assine aqui Como testemunha Assine aí Morando o rádio Dê aí Me devolva Você também, Rubens Como testemunha Assine aí E agora Deixa eu assinar Aqui em cima E embaixo Você Tá contratado Para vir aqui Uma vez na semana Porque O bombou Aqui de audiência Rapaz Você tem uma Nós temos uma luz Mas a luz dele Parece A energia A luz que clareia Parece que é mais forte Morando o rádio E aí Rapaz Parabéns Olha o que tem de mensagem Levantando o rádio Que não conseguiu ali Você é estourado Na verdade Oito anos Não é oito dias Então Assim Eu tenho que agradecer Esse povo lindo De Conselho Pelo carinho Esse povo que me acolheu De uma forma muito especial Aqui no período Que eu Executei o serviço Na cidade E até hoje Graças a Deus Tá aí Tá notório Né Pra o povo Verdade Verdade Vamos ao intervalo A gente volta já já Com esse bate-papo Com o Ian E vou rodar também A matéria especial Ney Santos Sobre O nosso quadro Mãe Inesquecível Alô Vanderleia Vanderleia Não suma não Vanderleia Você mora no meu coração Mora no coração Da morena do rádio Mora no coração De todos nós Viu Vanderleia Muito obrigado Pela sua Audiência Todos os dias No Panorama Geral Uma hora e dois minutos Voltamos já